Seis cursos da UFSM atingiram nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Todos são de licenciatura, um feito que coloca a universidade como referência na formação de professores. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre os desafios para educadores no Brasil. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Helenise Sangói Antunes, docente do Departamento de Educação da UFSM. Olá, professora. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista para falar sobre esse assunto, essa área de formação tão importante que é de professores. Eu quero agradecer já a ti e a toda a equipe por essa excelente oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante que é a formação de professores, principalmente depois dessa pandemia, agora na pandemia. Nós tivemos grandes reflexos e eu acho que é muito oportuno a gente conversar hoje. Muito obrigada. Helenise, você acha que o Brasil ainda não entendeu a importância de se formar novos professores? Com certeza. Esses últimos cinco anos que a gente está vivendo no Brasil, eu nunca presenciei durante... Olha, eu já estou aqui quase 23 anos na universidade, né? Então, eu nunca senti tanto o descaso do próprio Ministério da Educação em relação aos cursos de formação de professores, em especial às licenciaturas, aqui da universidade, bem como do país como um todo, né? Nós vivemos períodos onde nós tínhamos constantemente editais para a formação continuada de professores, tanto para a melhoria da formação inicial quanto da formação continuada, hoje entendida como formação permanente. Mas foram os escassos, os editais, a falta de incentivo e muito desmonte, né? Em relação à formação dos professores no país. Professora, você já veio falando, né? Sobre desafios que a gente vem enfrentando no país hoje. E para você, enquanto professora e também formadora de professores, quais são os maiores desafios para a classe hoje? Eu penso que todo gestor público, seja presidente da República, seja governador do Estado, seja prefeito, ele não pode esquecer o potencial que as universidades públicas e as comunitárias, as estaduais, os institutos federais, têm no know-how e no pedigree que a gente acumulou durante muitos anos. Então, a gente vê muitas vezes as prefeituras pagando uma quantidade enorme de recursos para pessoas estranhas que poderiam ser canalizados, chamando a nossa equipe, os nossos professores, os nossos pesquisadores, nossos técnicos administrativos da educação, nossos estudantes, para que nós pudéssemos construir um pacto federativo em prol da melhoria da qualidade da educação nesse país. Semelhante do que foi feito, há cinco anos atrás, nós tivemos programas estratégicos na formação de professores. No que se refere à educação infantil, nós tivemos o pró-infância, no que se refere aos anos iniciais, a formação de professores para a alfabetização, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, tivemos, que ainda continua, o PIBID, a residência, nós tivemos programas estratégicos para o desenvolvimento do país, entre eles, o pró-letramento. E no pacto, e tanto para a infância, foi muito importante, porque o governo federal, na época o ministro da Educação, chamou todas as universidades, chamou a MCentro, chamou a Anfop, chamou todas as lideranças para construir um pacto federativo no campo da infância e da alfabetização. E isso resultou que, agora, dia 8 de dezembro, estou indo ao Rio de Janeiro, onde o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi avaliado, de norte a sul, de leste a oeste nesse país, e foi considerado o melhor programa de formação continuada. Então, a gente sabe o caminho. O que faltou, realmente, foi um diálogo por parte desse governo que está aí, para conversar com as universidades, para conversar com as organizações não-governamentais, para falar conosco, aqueles que têm o conhecimento acumulado e que têm o dever de devolver para a sociedade no formato da extensão universitária, ou na pesquisa, ou no ensino de qualidade. Eu vou dizer, se esse modelo persistisse por mais quatro anos, eu estava temendo muito pelo futuro das universidades públicas do país e de tudo que a gente tem construído ao longo desses anos. Perfeito, professora. É importante falar que, apesar de muitos desafios serem os mesmos para vários professores, muitos professores, cada docente, dependendo do nível que ele está inserido de ensino, enfrenta desafios específicos também. Por exemplo, um professor da educação infantil tem desafios diferentes de um professor do ensino superior. Na época da pandemia, a gente se uniu, eu digo a gente porque nós temos um grupo de pesquisa, eu coordeno há quase 19 anos o grupo de estudos e pesquisas sobre formação inicial, continuada e alfabetização, o GPFICA. E lá tem em torno de 30 pessoas que trabalham nesse grupo, a professora Débora Ortiz de Leão é nossa vice-líder. Bom, mas o que nos levou? Na época da pandemia, nós recebemos um chamado da professora Socorro, que é uma pesquisadora no campo da alfabetização, e nós nos unimos enquanto coletivo para poder entender o que estava acontecendo na alfabetização na época da pandemia. E isso foi mapeado também em todo o país. Também tem um livro que eu posso depois disponibilizar para você, se algum leitor quiser conhecer o nosso trabalho, aí mostra a voracidade, a dedicação desses professores alfabetizadores na época da pandemia e pós-pandemia. No sentido de que iam com os barcos nas regiões ribeirinhas do país para levar o material. Nessas regiões onde são escolas do campo, classes murcieriadas, muitos professores colocavam o material nos varais para que as famílias viessem buscar. Nós tivemos professores investindo do seu próprio recurso com computadores, com câmeras, com toda forma para poder chegar àquele aluno, principalmente de vulnerabilidade social, o acesso à educação. Então, a pandemia e todo esse processo que a gente viveu, não foi pior, porque nós, tanto da educação infantil até o ensino superior, a gente se agigantou. A gente criou várias estratégias, via Google Meet, via Facebook, tudo para que a criança pelo menos mantivesse. O primeiro ano foi estratégico da pandemia, porque ainda as crianças tinham tido um pouquinho do presencial. Então, elas tinham vínculo com o seu professor alfabetizador, com o seu professor de educação infantil. Nossos alunos da universidade conheciam os professores do semestre. Mas o segundo ano foi desastroso, porque muitos de nós não tinham mais vínculo com aquela turma e os estudantes sentiram muito isso. Então, nós vamos levar tempo, eu acredito assim, há uns 10 anos, para poder recuperar esses dois anos, tamanho o distanciamento e tamanha disparidade econômica entre as crianças. Teve crianças que tinham tudo. Tinha computador, tinha câmera, tinha um estúdio para ela poder... Mas isso equivaleu a quê? A 5% da nossa população. Agora, a grande maioria, só não invadiu da escola, porque a escola criou estratégias. Tipo, a merenda escolar, foi uma estratégia com a distribuição desses parcos recursos. Outra questão que foi feita também, a questão de ir nas famílias. mas o aumento da prostituição infantil, o aumento da violência contra as crianças, o aumento da violência contra as mulheres, o assassinato de negros e negras nesse país foi muito grande. Então, se a gente pensar em retrocesso enorme, não tem como... Só os dados da estatística, se a gente vai nas delegacias, a gente consegue mapear. E tudo isso a gente viu na pesquisa, que a gente verificou. Outra questão, a gente viu também que o IDEB não... Manteve, né? Em algumas regiões, manteve ou melhorou. Mas isso também não pode balizar as ações dos gestores públicos hoje, né? Eles vão ter que ter um olhar muito atento. Porque nós temos bolsões, nós temos crianças que estão no segundo ano, mas é como se estivesse no primeiro. Nós temos crianças no quarto ano, mas são crianças que têm o aprendizado do terceiro ano. Então, nós temos que agora reconstruir, né? Ao mesmo tempo, a gente viu o desmonte de espaços estratégicos no país, tipo o FINEP, né? As secretarias do próprio ministério, onde a gente tinha muitos técnicos. Hoje a gente vê diminuto esses espaços. Então, agora tem que recompor. É bem o que está acontecendo. Hoje eu vejo que a única saída para a gente poder sair desse caos em termos de políticas públicas para a educação, em várias áreas econômicas, sociais, culturais desse país, é essa frente ampla pela democracia. Então, não é mais sigla de partido que está no governo. O que está no governo são pessoas que acreditam na democracia, como eu, como tu, como os colegas que estão aqui. Pessoas que acreditam que é possível um país melhor. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, se a gente se mantiver desta forma. Não com uma sigla. Não é uma sigla que vai poder resolver o problema do país. Não é o presidente Lula que vai conseguir resolver tudo, mas sim a sociedade civil organizada, nos fóruns, debatendo, levando propostas, mostrando as misérias da educação desse país. Principalmente, que é uma das coisas que eu não consigo conceber, um país continental como esse, que conseguiu diminuir o valor da merenda escolar. Então, crianças que precisam, pela situação de vulnerabilidade, ter almoço, ter realmente um, não é um recreio onde tu vai comer uma bolachinha e tomar que suco. A criança dessas periferias, elas precisam alimento, e alimento de qualidade. Elas precisam ter uma merenda escolar, que tenha arroz, feijão, carne, salada, e essa salada de preferência das hortas comunitárias, sem veneno, sem agrotóxico, porque nós estamos falando de uma geração de 100 anos. E se tu me perguntares, prof, o que mais te chocou nessa época da pandemia, ou pós-pandemia, foi sábado, um relato de uma estagiária, que ela está fazendo estágio dentro da casa, aqui de Santa Maria, ela tem três alunos, dois de 14 e um de 18, que se envolveram com narcotráfico e estão lá. E aí eu fiz essa pergunta para ela, é o craque que atrapalha o aprendizado deles? Não, prof, são assim, são famílias numerosas, às vezes eles são os mais velhos, eles têm que sair da casa, eles sofrem violência, eles têm que ir embora de lá. E eu disse assim, e da tua vida? Eu sei que tu sempre teve esse pertencimento com vulnerabilidade social, qual foi a cena que mais te tocou? Ela disse assim, foi um dia que uma mãe não vinha buscar os remédios para a AIDS e o assistente social foi na casa. E diz que quando ele chegou lá, ele viu essa mãe com um monte de crianças e ela tinha uma panela e ela fazia aquele movimento repetido de fazer uma sopa. Até que o assistente social foi ver, afinal, que sopa era essa? Era uma sopa só com ossos, água e a mãe, para dar esperança para as crianças ou sei lá que estratégia, ela criava, ela cortava dos encartes do big, a cebola, a tomate e ela recortava e botava aquilo ali para mostrar para aquelas criancinhas de 4 e 5 anos que eles estavam tomando uma sopa que tinha cebola, que tinha tomate, que tinha cenoura. Então, quando as pessoas de mais privilégio desse país ouvem um candidato à presidência da república falar que o maior problema desse país é a fome, para quem nunca passou fome, ele não vai entender. Agora, para quem passa fome, entende. e quando se fala assim, nós temos que atacar a fome no país, claro que sim, porque quando uma família passa fome, ela se desestrutura, ela não tem estrutura para ir para a escola, ela não tem estrutura para manter aquele núcleo familiar, as crianças evadem da família, elas vão para a rua, elas vão para a boca do fumo, elas vão para o crack e a gente vai perder essas crianças. Então, será que é isso que a gente quer enquanto país? continuar perdendo várias e várias gerações de crianças? Ou a gente vai querer, de fato, encarar o problema da fome, da educação e criar uma política de Estado, não a de governo? Porque aí, cada governo que vai lá inventa moda, né? Como a gente viu agora dessas escolas cívico-militares. Cada governo que assume inventa uma modinha. Não, nós precisamos de um programa de Estado, onde a agenda da educação seja importante tanto quanto a agenda econômica. Se a agenda econômica nesse país, ela segue uma determinada orientação, que é que a educação pública desse país, desde a educação infantil até o ensino superior, siga a mesma agenda. E eu acredito que um grande caminho é a educação integral. Certo, professora. Muito interessante esse ponto que você tocou, né? A questão da educação no Brasil passa também pela questão da vulnerabilidade social. Inclusive, o presidente eleito, o presidente Lula, ele traz esses dois topos nas diretrizes de governo dele. Então, que bom que a senhora tocou nesse ponto. Vindo para o UFSM agora, recentemente, aqui na universidade, teve seis cursos de licenciaturas que atingiram a nota 5 no conceito Enad, né? E outros seis que atingiram a nota 4. Só para contextualizar, quem nos assiste, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia os indicadores de qualidade na educação superior. E a UFSM tem essa nota 5, que é a nota maior, e a nota 4, que é a segunda maior. O que isso significa para a instituição? Eu penso... Tu vê, parece um paradoxo, né? Eu estou falando um bom tempo aqui do desmonte da educação pública e como é que surgem essas notas, né? De tanta qualidade. E aí eu vou te falar de algo que é muito maior dos governos. É o amor à educação, é o profissionalismo desses profissionais, é a paixão que esses estudantes têm por campos estratégicos de conhecimento e que é maior do que os governos, né? Bom, aí tu vai me dizer assim, mas então não precisa de financiamento. É claro que precisa. E é também uma escolha, né? Das gestões passadas, por exemplo, o professor Burman, o professor Baiar, o professor Burman e o professor Luciano Schuch, e agora o professor Luciano Schuch e a professora Marta, eles tiveram um compromisso com a educação de qualidade. Vocês sabem, né? O quanto de terceirizados que foram, não tiveram seus contratos renovados, mas teve pró-reitorias que não sofreram tanto do ponto de vista da, assim, até então, até então também tem que ser falado, né? A gente vinha também do investimento do governo federal no que se refere ao Reúne, né? O Reúne teve um programa de expansão muito importante. E o que aconteceu quando aprovou aquela PEC, que a gente dizia a PEC do final do mundo, era mais ou menos isso que aconteceu, porque as universidades foram sendo contingenciadas. Mas aí os reitores, através do Fórum de Andifes, eles não se calaram. E eles iam brigando, e eles iam pedindo, e os parques recursos que iam chegando foram investidos de forma correta. Planejamento estratégico. Somado o expertise desses formadores de professores e a vontade desses alunos mostrar que eles são bons professores, com certeza mudou o quadro. Agora, em termos de dados estatísticos, né? Somente 30% dos professores nesse país são formados pelas universidades públicas. Então, tem muita formação, má formação, né? Então, a gente tem uma agenda enorme de trabalho, né? Aumentar as vagas, melhorar o mercado de trabalho para que jovens que nem vocês queiram, né? Porventura, seguir a carreira do magistério. Então, tem algumas mudanças estratégicas, porque algumas áreas como física, química e matemática, daqui a pouco a gente corre o risco daqui 5, 6 anos nem ter mais professores, né? Visto que entra 50, entra uma chamada assim de 30 alunos no nosso Enem e como é que você forma dois, três, né? Alguma coisa tem que ser repensada. Então, a UFSM estar nesse patamar é uma questão de muitas mãos, né? Muita participação de docentes. Muita gente envolvida, muita gente apaixonada, pela causa da educação. Quando eu falo apaixonada, eu não estou falando de forma pejorativa, né? É que eu penso que a gente só vai fazer a vida ter sentido quando a gente faz o que gosta. E para ter um resultado como esse, tem pessoas dentro desses cursos que gostam muito do que fazem. É que nem a causa do Geoparque, né? Ou o que a gente está vendo, né? O Geoparque, Quarta Colônia e também Caçapava. Com certeza, esses processos vão dar certo. Por quê? Porque tem pessoas muito apaixonadas. A casa de comunicação, né? Hoje, eu estava vendo aqui, por que existe essa casa de comunicação? Porque teve profissionais, teve a direção do centro, na época do professor Rogério Koff, Mauri, depois Mauri e Wanderlei, que eram pessoas que tinham uma visão estratégica, eles sabiam que isso aqui mereceria um espaço, mereceria um espaço interessante, né? Então, tem algumas coisas que acontecem nesse país, muito motivado pelo profissionalismo, mas também pela paixão de fazer a diferença onde a gente está, né? As causas. Perfeito, professor, né? E desde 2017, o Brasil adotou a Base Nacional Comum Curricular. Como vocês trabalham com esse documento nos cursos de licenciatura? Ah, e a gente tem trabalhado, primeiro, se passou um período criticando a base, né? Depois, a gente até achou que entre o que existe e o que poderia ser feito, até que não ficou tão ruim assim. Mas, de um modo geral, todas as licenciaturas têm muitas críticas e têm trabalhado de forma muito reflexiva sobre esse material. A gente sabe que existe essa base, a gente sabe os objetivos dessa base, mas a gente sabe também que essa base, ela demandou um investimento pelas editoras muito grande. Então, teve muitas editoras nesse país que ganharam muito porque tudo teve que ser reformulado, muito material, muito livro didático e nem sempre, é isso que eu digo, essas reformulações, elas atenderam aos interesses da comunidade acadêmica. Eu falo comunidade escolar. Muitos atenderam o interesse do mercado. Então, tem um grande ponto de interrogação e eu acho que ela precisa ser refletida, debatida e repensada. Perfeito, professora. Vindo agora um pouquinho para o Rio Grande do Sul, nos últimos meses tem se falado muito na mídia sobre o novo ensino médio. Como você analisa essa mudança? Maio, com muita apreensão. Logo depois da pandemia, eu estou falando, hoje é a minha primeira entrevista aqui depois de cinco anos, né? E lá no colégio, um politécnico aqui da universidade, foi a minha primeira palestra logo depois da pandemia. E eu tive debatendo essa pergunta, sabe, com os meus colegas de lá. Era o início do ano letivo, né? Pós-pandemia e tudo presencial e aí a gente começou a debater. E eles fizeram uma reformação muito legal, porque eles mantiveram a qualidade e não ficar só com uma formação superficial, porque o que que eu acredito? Eu acho que o aluno, ele precisa ter o conhecimento do todo. Tu não pode ficar fatiado em itinerários formativos, por exemplo, no teu caso, né? Jornalismo. Ah, então tá, eu só vou aprender a minha área, mas tu não vai saber nada da matemática, nada da física, nada da química. Aí o outro que vai pra área da medicina, bom, vai ter um monte de biologia e não vai ter nada de outras áreas do conhecimento, tipo a história, a geografia, a filosofia. Bom, mas que ser humano nós vamos formar? Porque o ser humano, ele precisa de tudo, ele precisa de uma formação ampla, com grande profundidade, pra ele poder escolher depois o seu futuro, né? Agora, quando a gente nega esse conhecimento pra um jovenzinho de 15, 16, 17 anos, se no ensino médio ele não tiver acesso a filosofia, a sociologia, ou a história, a geografia, o que vai acontecer? O que tá acontecendo hoje? As pessoas pedindo intervenção militar sem saber o que foi a ditadura. E isso que a ditadura é trabalhado ainda, mas e quando tu escolhe um itinerário formativo, por exemplo, um aluno de 15 anos que quer ser engenheiro civil, e aí ele escolheu um itinerário formativo que vai dar mais ênfase pra matemática, pra física, pra química, e aí ele não vê história, ele não vê geografia, ele não entende como é que surgiu, por exemplo, a Mata Atlântida. Ele não tem uma leitura de conjuntura que a Mata Atlântida tá diminuindo vertiginosamente. Ou, ou no caso, outra, vamos pensar uma coisa bem prática, assim, ele não leu que houve golpe militar no Brasil, ele não conhece que houve a ditadura de Vargas e o golpe militar de 64. E aí, ele poderá com certeza daqui a pouco pedindo a volta da ditadura. Porque os militares na história do Brasil eles sempre foram vistos como aqueles que salvavam o mundo, né? Salvavam a pátria, eles desbravavam a Amazônia. Então, tem um mito em relação às forças armadas, mas se tu não conhece a história, tu não entende como é que esse mito foi construído. Então, eu acredito, eu não sou, como é que eu posso te dizer assim, eu não apoio essa reformula do ensino médio. Eu acho que está sendo um grande equívoco. Por quê? Porque eu vi uma vez um debate que um cara que defendia a base dizia assim, não, para o Brasil, para quem vai apertar parafuso, não precisa estudar história, geografia, não precisa ter arte, não precisa ter filosofia. Então, é assim, é colocar uma geração inteira num conhecimento ralo sobre o mundo, sobre como é que forma-se esse mundo, como é que as relações se dão. Bom, aí é fácil tu dominar esse planeta, tu não acha? É fácil dominar o nosso país quando a gente não tem conhecimento histórico, geográfico, psicológico e sociológico. eu sou contra. Professora, tu acha que essa reforma foi aprovada sem um amplo debate com a classe? Com certeza, com certeza, isso foi uma reforma que foi atender os interesses do capital, porque para o poder que está aí, o Brasil precisaria continuar uma grande colônia de exportação de recursos minerais, vegetais, animais e diria até humanos do ponto de vista até do nosso DNA, que é um DNA muito interessante em relação ao DNA da Europa, porque é um DNA que tem várias configurações genéticas, não é um DNA único, a gente tem várias questões assim, então eu sinceramente, eu acho que foi, acho não, tenho certeza, para atender o interesse do mercado. Não foi honesto com os nossos jovens, não está sendo honesto com as crianças de 12, 13 anos, nem com os nossos filhos, nem com os nossos sobrinhos e muito menos com os nossos netos e nossos bisnetos, a história vai mostrar que foi um grande equívoco. Certo, professora. Ao longo da nossa conversa, você falou que com essa mudança no governo nacional, governo federal, há uma expectativa de que melhore o cenário para a educação. Em contrapartida, aqui no Sul vai haver uma manutenção do governo estadual, então a tendência é que essa política se permaneça. como você analisa os próximos anos aqui no Sul? Eu sempre tenho uma máxima que eu aprendi com a minha bisavó, rei morto, rei posto. Então, o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul? Ele, com certeza, vai se alinhar a essa frente democrática. O atual governador eleito é um democrata. Ele vai se alinhar a esse amplo governo democrático e vão trabalhar junto. inclusive a gente está vendo uma questão muito interessante da criação de várias escolas no estado do Rio Grande do Sul de educação integral. E isso, para mim, é o antídoto ao narcotráfico. Criança dentro da escola, em turno integral, que ela tenha aula, por exemplo, pela parte da manhã e à tarde, que ela tenha um espaço para fazer os temas, que ela tenha esporte, que ela possa criar, ter oficinas. é a saída do país. O que a gente não pode deixar é uma criança vulnerável ao narcotráfico, à prostituição, à violência familiar. Porque tu imagina uma família com cinco, seis crianças que não tem o que comer, reduzida num espaço geográfico limítrofe, onde não tem pracinha, onde não tem uma quadra de futebol, onde não tem uma bola para jogar, onde não tem uma boneca para brincar. O que vai ser construído? Então, assim, eu digo assim, a solução do Brasil é a construção de escolas, é investimento nos professores, é criação de empregos, é a manutenção do núcleo familiar. Quando uma política nacional ataca a família, não pode ser uma política séria. E quando se resume a uma merenda escolar, de que suco? Com bolachinha? É brabo, né? Para uma criança que não tem o que comer. Então, eu acho que se brincou com a educação, eu acho que o Brasil poderia, com certeza, está em outro patamar, mas as pessoas não levaram com seriedade a responsabilidade que tinham na gestão desse país. E isso, eu acho que a sociedade brasileira não pode perdoar. Agora, ela está tendo uma chance, novamente, né? Por isso que eu amo a democracia. De quatro em quatro anos, a gente muda. A gente pode mudar tudo. A gente avalia, não está bom, a gente volta para o modelo A, para o modelo B. mas por que ter resistência às mudanças? Eu respeitei quatro anos do atual governo. Agora, eu tenho o direito de viver outro governo e vou trabalhar em prol. Assim como eu trabalhei para o primeiro governo, eu vou trabalhar agora para o segundo governo, porque a gente quer o sucesso do nosso país. Eu não quero que o meu filho e a minha filha e o meu neto e o meu bisneto se formem e tenham que ir embora do Brasil. Eu quero que eles fiquem aqui. Eu quero que você formado esteja aqui como jornalista, assim como essa equipe técnica que nos acompanha, porque a gente precisa de ter pessoas bem formadas e com causas, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, qual é a tua causa? Tu vai cuidar de velhinhos? Tu vai cuidar de animais? Tu vai cuidar do meio ambiente? Tu vai plantar árvore? Quais são a tua causa? A minha causa é a educação. Desde os meus 18 anos eu me descobri professora. E a tua causa? Vai ser o jornalismo crítico e reflexivo? Ótimo. O Brasil precisa disso. Perfeito, professora. Muito obrigado por essa conversa. Foi muito bom te receber aqui no TV Campus Entrevista. Eu quero agradecer muito e eu queria aproveitar, já que é a minha primeira entrevista, e não sei se... tô muito feliz hoje, né? E vou dizer pra ti que eu tô inaugurando um novo projeto que chama-se assim, Sementes de Esperança. Então, o meu projeto, ele vai iniciar lá na escola municipal Lourenço da La Corte. No ano que vem, em 2023, as crianças vão entrar na escola, vão receber sementinhas e cada uma vai ficar cuidando daquela planta. Quando aquela planta ficar em condições de plantio, nós vamos pra uma área que foi devastada e que tem um olho d'água, assim, muito interessante. E a gente vai reflorestar. Então, o meu objetivo de vida agora é trabalhar com a educação em prol da sustentabilidade. E depois, se der tudo certo, esse projeto piloto, eu quero estender pra universidade. Aí eu quero conversar com o professor Luciano Schuck, com a professora Marta Daime, pra que cada criança, pra que cada jovem que chega aqui ou adolescente, ele receba uma mudinha. Por exemplo, março, abril e maio. Quando a plantinha já ficar com vida, a gente falar com a prefeitura de Santa Maria e começar a plantar. Porque eu fico pensando, nós não temos tempo. A minha geração não tem tempo. A minha geração de 50 anos hoje é a geração da transição entre a minha geração e a tua geração. E daqui a pouco, os meus filhos vão me cobrar. Mãe, o que tu fez pra melhorar o clima? Eu não vou dizer que os governos não fizeram, eu não vou falar que os deputados foram corruptos, eu não vou falar que o Senado deixou muito a desejar, mas eu vou dizer o que eu fiz como cidadã brasileira. E eu acho que se cada um fizesse um pouquinho dentro das suas áreas, agora nós estamos pertinho do Natal, por que as pessoas não vão lá acolher as cartinhas de Natal? Por que as pessoas não vão acolher as cartinhas que estão nos correios? Ah, eu não tenho professora dinheiro pra fazer tudo aquilo, mas não precisa. Se é uma cartinha que pede material escolar, tu compra uma coisinha pra ajudar os correios e pra ajudar as crianças. Porque... todo mundo que chegou a algum lugar e a algum espaço nesse mundo é porque teve alguém que acreditou. Que nós sejamos essas pessoas que acreditam nos outros, né? O mundo precisa disso. De humanidade, de muito amor. As pessoas acham que a grande força do mundo é a guerra. Eu vou morrer dizendo que a grande força do mundo é o amor. Perfeito, professora. Esse foi o TV Campus Entrevistas sobre os desafios para os educadores no Brasil. Toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho